Bora passear? Sim, bora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sempre digo que uma das coisas que eu mais gosto aqui na cidade É que ela tá sempre se renovando, sempre se reinventando Então sempre vai ter coisa pra gente ver, pra gente fazer e pra gente experimentar aqui na cidade Ou seja, sempre que vocês virem pra cá, vai ter coisa nova pra conhecer Hoje eu vou levar vocês pra conhecer a Little Island, que tá aqui atrás de mim O novo parque aqui na cidade, o parque, ou seria a ilha, né? É, Little Island A ideia da Little Island surgiu depois do furacão Sandy Que aqui nesse mesmo lugar tinham dois piers e aí eles ficaram danificados por causa do furacão E aí surgiu a ideia de fazer esse novo pier, né? Como uma solução de reparo e reativação aqui desse lugar A Little Island fica localizada no pier 55, entre as ruas 13 e 14 do lado oeste da ilha de Manhattan A obra da Little Island durou 7 anos e custou 260 milhões de dólares, minha gente E foi patrocinado pela fundação do casal Barry Diller, que é um dos criadores da Fox E da Diane von Furstenberg 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 Aquela da marca DVF E eles queriam integrar um espaço público com arte e natureza pra população Quem assinou o projeto foi Thomas Hedwig Que foi o mesmo estúdio de arquitetura que projetou o Vessel Que fica bem pertinho daqui no Hudson Yards Já tem vídeo aqui no canal A estrutura aqui da Little Island é sustentada por 280 estacas E cada estaca pesa 75 toneladas E o interessante é que vocês veem que ela é toda irregular, né? E cada estaca dessa tem um formato único Então não tem nenhuma igual a outra Então eu acho muito legal Todas elas formam uma estrutura como se estivesse representando uma folha flutuando no rio, sabe? Então é bem bonito assim, vendo de longe, né? De fora Interessante que eu fui ler um pouquinho sobre a história dessa região Desde o começo e descobriu algumas coisas Nessa mesma área vivia a tribo Lenap, no início da colonização americana Então eles usavam essa região aqui pra acampamento sazonal, né? Pra caça e pesca E eles vendiam as coisas, os peixes, aqui ao longo do rio Hudson, né? E aqui onde é agora o Hudson River Park Entre 1910 e 1935 serviu de porto pra viagens transatlânticas Ai, que interessante, né? Tem um arco aqui na entrada Que era da empresa que fazia essas viagens Então eles deixaram aqui, eu achei bem interessante Eu gosto de passar e ver alguma coisa antiga e saber o que que é Então é muito legal Outra curiosidade é que em 1912 Os sobreviventes do desastre do Titanic chegaram por aqui, por esse pier Em anos 80, essa região se tornou refúgio da comunidade LGBTQIA+, Porque aqui eles se sentiam mais livres Sem medo de assédio e de discriminação O parque é público, não precisa pagar pra entrar O parque abre às 6 da manhã Mas se você vier após o meio-dia Você precisa reservar um horário pra vir pra cá E aí você reserva pelo site da Little Island mesmo Eu vou deixar tudo certinho lá no blog pra vocês verem E eles estão fazendo isso pra controlar, né? A quantidade de pessoas que fica na ilha Mas se você vier entre as 6 e o meio-dia Você pode vir direto sem precisar reservar a horat Simbora! Simbora! Queria mostrar pra vocês Tá vendo essas estacas aqui de madeira? Essas aqui eram do outro pier que tava aqui Que ficou destruído por causa do furacão Sandy E aí eles deixaram, tá vendo? Aí esse era o pier 54 E ali tem a outra parte, tá vendo? E aí eles construíram a Little Island Entre os dois E aí aqui é o pier 55 agora A gente acabou de entrar e virou aqui pra direita Achou logo a comida A gente acabou de comer E só tá procurando comida de novo Mas aí o Dave viu que eles fecham aqui as 4 horas Que foi a hora que a gente entrou E daqui a pouco eles vão reabrir Então vamos aguardar Mas aí ó, tem esses food trucks aqui Com comidinha, bebida, tudo E aí tem aqui mesas pra gente sentar E comer, descansar um pouquinho, né? Isso é legal Ó, agora abriu aqui de novo os food trucks E aí deu pra ver aqui ó O menu E aí no menu eles servem tipo Sanduíche Tem batata frita Tem alguma parte de De bakery Tipo grilled cheese Que é tipo misto Mac and cheese também É água Tem vinho Achei bem legal E aí cada uma vendeu as coisas diferentes Aí esse aqui tem mais café da manhã Aí tem coisa de bakery, né? Tem bagel, tem croissant Tem scone Tem muffin Tem cupcakes E tem café também E o café que eles servem aqui É do Devotion Então assim Gostei muito Gostei muito Gostei muito E ai A CIDADE NO BRASIL Minha gente, muito legal A primeira coisa que a gente passou foi aqui agora no anfiteatro Vale checar a agenda do que vai acontecer aqui quando vocês virem visitar Ou vocês agendarem a visita de acordo com a agenda que vocês queiram ver alguma coisa aqui Porque sempre vai ter apresentação, sempre vai ter coisa aqui acontecendo no anfiteatro Ele é até bem grandinho Então eu vi aqui que a máxima ocupação é 800 pessoas mais ou menos Então assim, cabe bastante gente pra assistir os espetáculos E eu achei muito legal Tanto a cantora cantando Imagine, essa música hino Na margem do rio, ficou tão bonito E depois sapateado, eu acho muito legal sapateado Eu tava falando pra Dave, porque quando eu era criança eu via na televisão as apresentações E aí depois eu ficava o dia todinho dançando que nem sapateado assim Imitando sapateado Eu acho muito bonito E isso é uma coisa de Nova York que eu gosto muito De estar andando e de repente ver arte Ver alguém dançando, alguém cantando Aí é muito legal isso E é isso gente, vamos embora lá conhecer mais o parque Agora a gente chegou aqui na parte mais alta do parque E aí tem uma vista bem bonita aqui Aqui dá pra ver o Financial District Bem aqui pertinho do parque tem o Whitney Museum E aí dá pra vocês irem lá visitar também Ou antes ou depois da ilha Dá pra ver a estátua da liberdade, bem de longe, mas dá pra ver Aqui como eu falei é o rio Hudson, né E aqui desse outro lado do rio é New Jersey, é Nova Jersey E aí aqui dá pra ver uma estação que tem, ó Essa estação aqui de New Jersey, ela é muito, muito linda A gente já foi uma vez lá Aí ela é linda por dentro assim, bem antiga, sabe Bem bonito E eu acho que aqui deve ser o melhor lugar pra ver o pôr do sol, né Aqui do parque, não sei, vamos ver Né Mas muito bonito E aqui é o lugar mais lotado do parque também Gente, olha eu e Dave quando a gente ficar velho Vai ser eu e Dave aqui, ó Viajando e ele tirando a fotinho minha Aí, ó Dave todinho Aí vai tirar de novo Tirou errado Vai tirar de novo Pfff Minha gente, vocês devem ter percebido aí que eu coloquei muitas imagens de plantinhas Aí vocês sabem que eu gosto de plantinhas Mas só que o jardim daqui, gente, tá a coisa mais linda do mundo São muitas florzinhas diferentes, assim, juntas, sabe Eu adoro que eles fazem essa mistura, sabe E aí eu vi que aqui tem mais ou menos 400 espécies de plantas e de árvores Imagina, por isso que tá tão lindo assim Tá lindo demais E assim, eles escolheram perfeitamente porque tá tudo muito lindo Mas olha só Que coisa linda Essas florzinhas, olha só Meu Deus, tá lindo demais isso aqui, ó Olha que coisa linda Dave, eu tô apaixonada Dave ama essa florzinha, ó A gente viu alguma vez, acho que foi na Escócia E aí ele falou Ai, essa flor é tão linda Só que ele viu branquinha E ele adora essa flor E ele nunca percebe nada, né Aí, tipo, ele prestar atenção numa flor É porque chamou muita atenção, né Mas ela é linda mesmo Aí dá pra ver um pedacinho aqui, ó Do Highline Park Aí aqui é o hotel da Standard Lá em cima tem um rooftop bem legal E embaixo também tem vários restaurantes e tal É muito legal essa região aqui Daqui também dá pra ver o Empire State Um pedacinho E aí, ó, aqui tem outro pedacinho Mostrando o Edge Que fica lá no final da Highline No Hudson Yards Mas tem muita coisa aqui pra fazer nessa região Eu amo essa parte aqui, andar Ver as casinhas Tem muito restaurante legal É... dá pra andar bastante E explorar Dá pra explorar bastante aqui essa região Depois eu quero fazer Eu vou fazer vários vídeos mostrando aqui Um pouquinho dessa região Porque em um vídeo só não dá pra fazer Porque é muito legal aqui Então fiquem ligados aí no canal, hein Então fiquem ligados aí no canal, hein E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Já é o dia seguinte e eu queria só finalizar aqui o vídeo falando alguns pontos que eu queria falar sobre o parque. Eu gostei muito do parque, achei ele muito bonito, como eu falei durante o vídeo ele parece ser muito maior do que ele realmente é, né? Olhando assim de fora a gente vê aquela obra gigante assim, sabe? Mas dentro eu achei os espaços assim pequenos onde as pessoas podem circular, né? Tipo os caminhos, né? Pra as pessoas circularem, as escadas elas são muito estreitas. Estava falando pra Dave, imagina, aqui a gente não tá com o total de turistas, né? Que a cidade costuma receber e imagina quando tiver assim tudo aberto, né? Digamos assim. Então eu acho que talvez eles continuem com isso de monitorar a quantidade de pessoas que tá no parque, né? Ao mesmo tempo pra não ficar super lotado e ficar impossível de caminhar. De uma forma ele é acessível porque sempre nos caminhos tem uma escada e tem uma rampa também. Mas, como eu falei, o negócio de tipo, quando tiver muita gente pode ficar mais difícil pra quem é cadeirante ou quem tá com carrinho de criança, sabe? Outro ponto é que não tem muito lugar pra sentar. Tipo a gente sentar e ficar olhando assim nos caminhos, como eu falei, são muito estreitos e tem, tipo assim, uma cadeirinha ou outra. Não tem tipo um parque, quando a gente pensa num parque a gente pensa em sentar e ficar lá, né? Olhando, sabe? Então eu achei meio limitada em relação a isso, que não tem muito lugar pra sentar. Tipo, se todo mundo quiser sentar, tiver dentro do parque não vai conseguir, entendeu? Outra coisa que eu percebi também é que não é um parque, tipo, pra crianças. Tipo assim, não tem aqueles brinquedos de criança, né? Que geralmente tem aqui nos parques, né? A criança que chega lá vai procurar, assim, o parquinho e não vai achar. Mas em compensação no ofteatro tava acontecendo, assim, algumas apresentações pra criança. Então eu acho que talvez essa seja a atividade pra crianças lá no parque, né? E o ofteatro foi o lugar que a gente mais gostou no parque. A gente ficou um tempão vendo as apresentações. Vocês viram, né? Como eu mostrei um pedacinho de cada que a gente viu. Mas, assim, muito legais as apresentações, assim, muito, muito, muito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de passar essa tarde com a gente lá, conhecendo a Little Island. Então continue acompanhando aí o canal, que eu quero mostrar coisas que eu ainda não conheci aqui na cidade. E as coisas novas que estão pra serem inauguradas. Então fiquem ligados que eu vou estar sempre mostrando aqui pra vocês. Pra vocês poderem colocar aí no roteiro de vocês. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!